Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar nesse vídeo o que que é coaching de emagrecimento porque esses dias minha amiga vem me perguntar, mas o que é coaching, né? O que exatamente você faz? E nesse vídeo eu queria falar pra vocês o que que é o coaching de emagrecimento ou o processo de coaching de emagrecimento. Vamos lá! É louco! Rob Sorlosky aqui de novo, o seu personal coach, mas peraí, o que que é coaching? Vamos descobrir agora nesse vídeo, vamos lá! Mas o coach é um psicólogo? O coach é um mentor? É um conselheiro? O que que o coaching faz exatamente? E no meu caso, sendo coach de emagrecimento, eu ajudo as pessoas a emagrecer, exatamente! Já ajudei pessoas a emagrecerem 13 quilos, 10 quilos, 5 quilos, depende muito do objetivo de cada um, não é mesmo? Mas hoje em dia você vai encontrar vários tipos de coach. Tem coach de carreira, life coach, coach de relacionamento, tem uma variedade enorme de coachings por aí especializados em várias áreas diferentes, mas eu não quero entrar a fundo nisso. O que na verdade você precisa saber é que o coaching independe da área. Coaching é o cara que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, independente de qual área seja. Ele não precisa saber exatamente o que você faz ou como que funciona o seu trabalho, como funciona a área que você quer melhorar na sua vida. Ele só precisa fazer com que você se desempenhe ao máximo pra você conseguir alcançar o seu objetivo. Basicamente é isso. É claro que assim, no meu caso, eu sendo coach de emagrecimento e ser formado em educação física, eu já tenho uma base do treinamento físico e da alimentação. Então pra mim fica um pouco mais fácil tratar sobre esses assuntos. No caso de uma pessoa, por exemplo, formada em administração, talvez ela fosse coach de carreira, por exemplo. Talvez a área dela fosse um pouco mais fácil de tratar do que na minha área, por exemplo, do emagrecimento. Mas isso independe de cada um. A gente só coloca essa especialização caso você já tenha uma base de alguma coisa que você já vinha fazendo antes. Então fica um pouco mais fácil da gente trabalhar o coaching nessas áreas que a gente já tem experiência. Talvez você esteja ouvindo eu dizer coaching, coaching e coach. Vamos abrir uma aspas pra isso aí. No nosso mundo do coaching, como que funciona isso? O processo que acontece, todo o desenvolvimento, se chama coaching. Já a pessoa que faz o processo, no caso eu, eu sou o coach, sem o ing no final. E a pessoa que recebe, a pessoa que tá passando pelo processo pra se desenvolver, ela é chamada de coach, com dois z's no final. Mas isso não importa muito, é só pra você entender como que é o vocabulário no nosso mundo. E talvez agora você me diga, tá bom, Robson, eu já sei o que você é. Você é o coach e é o cara que faz o desenvolvimento. Mas eu ainda não entendi o que você faz. O que você faz exatamente? Eu não entendi. É o seguinte, eu hoje atualmente atuo só na parte online. Então eu atendo as pessoas ou por Skype, ou por videochamada no WhatsApp, no Facebook, ou qualquer outro aplicativo que a gente consiga fazer essa videochamada. Já fiz alguns atendimentos presenciais, mas hoje em dia eu só faço na parte online. Eu acho que é muito mais prático pras duas partes. O que que acontece? Normalmente a gente tem sessões, é como se fossem reuniões, onde a gente vai se encontrar como se fosse uma sessão de terapia. Mas calma, não é terapia. Eu não quero entrar nesse mérito, senão vai virar uma briga aqui. E o coach não tem nada a ver com terapia. Ele só vai te ajudar a desenvolver aquilo que você tá deixando de lado. Sabe aqueles planos, aquelas promessas de réveillon, que eu vou emagrecer, vou ser fitness, vou perder todos os quilos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você acaba deixando meio que de lado? Então, o coach é o cara que vai fazer você se desenvolver e chegar naquele objetivo, e não deixar aquele objetivo no papel. Então a gente vai ter que primeiro determinar o seu objetivo com clareza. Então a gente vai ter que desmembrar esse objetivo com aspectos práticos. Ou seja, como que a gente vai chegar até lá? Vamos supor que seja no emagrecimento. Então eu quero perder 10 quilos, eu quero estar com menos 14 centímetros de cintura, eu quero estar com a perna mais fina, eu quero perder mais circunferência nas pernas, o abdômen mais durinho. Então você tem que determinar exatamente como você quer ficar, e aí depois sim, a gente vai determinar as metas pra conseguir chegar no seu objetivo. E aí talvez você pense, tá, mas isso aí talvez eu possa fazer sozinho. Realmente, talvez você possa fazer sozinho, talvez você não precise de alguém te cobrando sobre as coisas que você tem que fazer. Mas não é só isso que o coach faz. O coach vai pegar vários aspectos psicológicos que estão te travando de você fazer aquilo que precisa ser feito. Então a gente vai tentar ressignificar algumas coisas que pra você hoje em dia faz sentido. Como por exemplo, ah, não tem como não comer uma sobremesa num restaurante depois do jantar. Ou não tem como não comer um chocolatinho às 4 da tarde. Não importa o que seja. Sabe aquela coisa que você criou um hábito que parece que já tá enraizado em você? Que parece que não tem jeito de mudar? Então, é nesse aspecto que a gente gosta de trabalhar. Utilizando técnicas de PNL, de programação neurolinguística, a gente consegue ressignificar algumas travas que a gente tem. Ou alguns hábitos que parece que estão enraizados. A gente vai fazer com que você crie novos hábitos, conseguir largar aquele hábito ruim pra colocar um hábito bom no lugar. E fazer com que você consiga chegar no seu objetivo. Diferente da psicologia, que normalmente a gente vai lá na causa, mexe lá no problema pra conseguir resolver aquilo de vez. O coach é o cara que vai achar um caminho pra que você passe pelo problema. É como se você não precisasse resolver aquilo. Mas aquilo tá te impedindo de fazer alguma coisa. Então a gente acha uma forma de conseguir passar por ele sem que ele atrapalhe com o seu objetivo. Que você consiga realizar suas metas e objetivos e consiga emagrecer, ter um corpo legal. Ou o objetivo que você quiser, ter mais dinheiro, melhorar na carreira, ter um relacionamento melhor, se dar melhor com o seu marido, mulher, com seus filhos. Não importa o que seja. Mas a gente vai sair de um ponto A, que não está bom, e vai te levar até um ponto B, que vai ficar melhor. Vai chegar no seu objetivo. Então esse é o papel do coach. Independente da área, a gente vai fazer com que você chegue no seu objetivo. Não importa qual seja. Então o nosso papel é realizar sonhos e objetivos. Talvez seja até um pouco meio arrogante. É claro que nem todo o processo de coaching dá certo. Nem sempre a pessoa está disposta a mudar. E nem sempre o coach consegue trazer o melhor do que ele pode ali pra aquela pessoa. É claro que cada um vai se especializar ao máximo pra conseguir se desempenhar melhor com o seu coach. Mas nem sempre todo o processo é o ideal. Se a pessoa também não está preparada para o coaching, muitas vezes aquele processo não vai ser legal pra ela. Agora, se ela já está aberta pra aquilo, já está querendo mudar, já está querendo fazer algo melhor pra ela que já está incomodando há algum tempo, então com certeza o processo de coaching vai ser muito válido. E ele é mais válido ainda quando a gente chega no objetivo. Normalmente eu trabalho assim, quando os meus clientes me pagam, eu falo, você só paga a metade. O resto você só vai pagar se o seu objetivo for alcançado. E é claro que aquele objetivo tem que ter um prazo. Então se o prazo for maior do que o processo de coaching, a gente tem que achar um objetivo menor ali, pelo menos uma meta até o objetivo, pra ser alcançado e realmente ter valido a pena ter passado por todo o processo. Legal? Espero que tenha dado pra entender aí o que é o coaching de emagrecimento e o que é o coaching. E se você gostou desse vídeo e quer passar pra alguém, compartilhe com seus amigos do WhatsApp, no Facebook, pra todo mundo entender melhor o que é esse coaching que todo mundo vem dizendo. Então curta o meu vídeo, se inscreva aí no meu canal se você estiver assistindo no YouTube e se estiver assistindo no Facebook, compartilhe com seus amigos e curta aí a minha página. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.